César Augusto, ele perguntou aqui, Chico, deixa sua opinião sobre a nova atualização da EV1 Sport com o teste de autonomia do Rick. César, eu estou aguardando o Rick, parece que ele não fez todos os testes ainda, eu estou aguardando o meu irmão Rick terminar os testes para eu poder avaliar daqui, de acordo com a avaliação dele e ter uma ideia do que vai acontecer. Eu confesso que eu estou preocupado, eu estou bem preocupado, o que vai acontecer se realmente a EV1 vai bater o que foi prometido ou próximo ao que foi prometido, que é o que eu espero, próximo ao que foi prometido e de velocidade média, não de velocidade constante, é velocidade média, média, porque assim foi prometido, assim foi anunciado, foi propagado. Então, eu espero que eu bata a velocidade com uma bateria, a autonomia na realidade e a velocidade com uma bateria, com duas, eu estarei aqui para acompanhar. E quero deixar aqui também, de novo, eu falei isso na live de sexta-feira, mas eu preciso aqui reforçar na live de hoje, logo no início da live, a Royal, a Royal, a Volts, eu preciso separar as caixinhas, né? A Volts entrou em contato comigo, tá? A Volts, além de entrar em contato comigo via telefone, recebi também já o e-mail, tá? Então, recebido já o e-mail, preciso deixar claro aqui, e público, deixar público e claro. Eu recebi a ligação do funcionário da Volts na quinta-feira, se não me engano, pela manhã, foi no dia que eu lancei o vídeo. No dia que eu lancei o vídeo fazendo a crítica, eles me ligaram, né? O funcionário da Volts me ligou, de manhã. Deixa eu só ver aqui a data, é o vídeo dissolvendo, no dia 22, tá? Dia 22 de julho, que foi uma quinta-feira, foi isso mesmo, 22 de julho, quinta-feira, pronto. 22 de julho, quinta-feira, o funcionário da Volts entrou em contato comigo e me explicou todo o processo, que a moto teve um problema, me explicou que o selo da bateria, eu não iria perder a garantia da bateria pelo rompimento do selo, né? Porque ele falou que realmente quando se coloca a bateria no berço da moto, ele rompe, então o selo é interno, é dentro da bateria, é uma cola, não sei explicar direito, ele me explicou. E eu vou ler aqui o e-mail que ele mandou, tá? Ele mandou o e-mail, eu pedi pra ele me mandar o e-mail, e ele me mandou, eles me mandaram, que é da forma que eu pedi mesmo, tudo certinho. Deixa eu só, tá aqui, eu vou ler aqui, e aí eles me mandaram no dia 22 de julho, tá? No mesmo dia eles me mandaram o e-mail, então eu preciso deixar claro aqui pra poder, eu sou um cara correto, tá gente? Eu não tô aqui pra poder desqualificar a empresa, não, tudo que a empresa, se a empresa me respondeu, eu vou ler, Se a empresa não me responder, vocês vão saber, mas o chamado foi feito no dia 1º de julho, e eles só me responderam este chamado 21 dias depois. É isso que eu preciso deixar claro pra vocês, ou seja, o atendimento é uma porcaria, né? O atendimento de excelência virou uma porcaria, porque levar 21 dias pra responder um chamado é no mínimo vergonhoso, tá? Mas quero deixar claro aqui que a empresa Volts, ela me respondeu, e eu vou dizer aqui, vou ler a mensagem, porque quando ele me ligou, o atendente, né, o suporte, ele me explicou tudo, me disse da questão do selo, me tirou a dúvida, e me falou que a questão da autonomia da Volts, ela será corrigida entre o fim de julho e agosto, mas não me deu data, não me falou quando, o que não ajudou em nada, né? Porque eu não tenho perspectiva, só uma questão de um mês. E aí vamos lá, eu queria uma data, e aí eu vou ler aqui o e-mail na íntegra. Olá Francisco, é Francisco Tudo Bom, bom dia. Estamos entrando em contato referente ao chamado aberto, a nossa assistência com o seguinte relato. Problema de autonomia das baterias, duas unidades, 36 e 40 km de autonomia com uma carga, a 40 km em média de velocidade. Problema com uma bateria, tampa de acabamento se desprendeu quando encaixada no berço da EV1, selo de garantia inferior e superior se romperam com atrito no berço e o desencaixe da tampa de acabamento da bateria. E aqui tem a resposta, a resposta da Volts, suporte técnico da Volts. Identificamos que algumas motos EV1 Sport saíram com o software do módulo controlador desatualizados, causando assim uma baixa relevante na autonomia. Já estamos com o software para fazer a atualização das motos que se encontram nessa situação. Estamos ajustando a questão logística para atender a todos com esse problema, com a maior brevidade possível. Estamos abrindo um formulário em nosso site referente à atualização do software para os clientes preencherem de modo que possamos evitar aglomeração em nossas lojas e showrooms. Para os clientes que moram próximos aos showrooms e lojas, faremos a atualização do módulo da moto. E caso o cliente more em um local onde não tenha showroom ou loja, estaremos fazendo a troca do módulo por um atualizado. O selo colado na parte externa da bateria não se trata de um lacre de garantia da Volts. Ele é um selo para a linha de montagem, não invalidando assim a garantia caso seja danificada. Atenciosamente, assistência técnica da Volts. Foi me enviado no dia 22 de julho. E aí agora eu me dou satisfeito porque me respondeu a questão do selo, mas não me respondeu em relação ao acabamento que solta toda vez. Eu vou ainda insistir nisso. Toda vez que eu coloco a moto, a bateria da moto no berço, o acabamento solta. A tampa superior solta. Então eu quero saber se isso é normal ou se não é. Não me respondeu quanto a isso, mas tudo bem. Eu insisto e a gente... Isso não tem problema. Eu vou continuar insistindo para entender se isso é normal da bateria ou se eles vão me mandar colar, ou eles vão dar um jeito no showroom. Enfim, ou vão mandar uma bateria nova. Em relação à autonomia, ainda não me deram a data de quando vai ser feito. E eles querem fazer um recall branco. O que é recall branco? Cada um por si. Vai lá, eles lançam um negócio lá no site para você fazer um cadastro. Se você tiver com um problema na moto. Se você achar que essa questão da autonomia é um problema. Que eu acho que deveriam fazer um recall sim. Eu acho que sim, tá? E aí eu vou ficar aguardando como é que eles vão entrar em contato comigo. Sou eu que vou ter que entrar em contato com a Voltus de novo? Porque eu vou abrir um outro chamado, tá? Então eu quero deixar claro para a Voltus. Eu vou abrir um outro chamado. Porque isso aqui para mim não atende. Não me respondeu. Então, novamente eu vou abrir o chamado. Outro chamado de autonomia. E eu quero que vocês me digam quando vocês farão o recall. Eu estou completamente, completamente orientado, tá? Eu estou fazendo esse vídeo aqui, inclusive, orientado. Eu estou orientado. Estou lendo aqui o chamado de assistência técnica. Que foi respondido 21 dias depois. E eu quero a solução. Simplesmente jogar a responsabilidade para mim não adianta, tá? A responsabilidade é dar Voltus. A Voltus me vendeu a moto. A moto está aqui comigo. É minha, tá? E eu preciso dessa moto operando de acordo com o que foi prometido. Então eu vou abrir novamente um chamado. Aguardando vocês me responderem. Quando vocês farão a mudança do software da minha moto. Para eu ter a autonomia que eu desejo. Que é a mesma que foi propagada por vocês. Publicitada no site. Que já está, inclusive, printado. É isso que eu desejo. E não simplesmente jogar a responsabilidade para mim. Para eu poder correr atrás para poder resolver isso. Sendo que vocês é que tem a responsabilidade. Então está aqui lido. A Voltus me respondeu. Me ligou. Estou satisfeito em relação a isso. Com a observação que demorou demais, né? 21 dias para responder um chamado. 21 dias para responder um chamado. E só respondeu porque eu coloquei um vídeo chamando a atenção para isso, né? É no mínimo vergonhoso. Porque é uma empresa que tinha um atendimento impecável. Um pós-venda impecável e tal. Tendo esses problemas todos. Então, novamente eu vou abrir um chamado. Vocês vão me acompanhar. Quem estiver aqui acompanhando no canal. Vai me acompanhar nessa minha Via Cruces aí. Até a minha moto entregar lá. Ter lá os seus 180 km de autonomia. A 45 km por hora em média. 180 km de autonomia. Com duas baterias. A 45 km por hora em média. É isso que eu quero. E é isso que cada um de vocês que tem a EV1 Sport deve exigir. No mínimo. Porque se for anunciado assim, tem que entregar assim. Assim reza a lei brasileira. A lei do Brasil. A lei é dura lex, cede lex. A lei é dura, mas é a lei. Tem que ser assim, tá? As empresas têm que respeitar o cliente. Enquanto eu estiver aqui, eu vou falar isso, tá? Eu vou jogar duro.